Campeonato Piauiense de Futebol Campeonato Piauiense de Futebol Oferecimento Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar No fazobeteai.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais É seguro, rápido e o Pix é instantâneo Escolheu, acertou, sacou Fazobeteai.com Acesse já Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas Para garantir um Fiat zero quilômetro Aqui ao meu lado já está Dídimo de Castro Seja bem-vindo, Dídimo Obrigado, boa tarde, Joel São torcida piauiense, né Estamos pertinho da decisão Muito perto da decisão do Campeonato Piauiense de Futebol E você vai conhecer daqui a pouquinho Aqui no nosso Jornal do Piauí A taça que vai ser entregue ao campeão piauiense de 2023 O troféu do grande campeão Daqui a pouquinho aqui no Jornal do Piauí Antes, meu caro Dídimo de Castro Nós vamos trazer informações a respeito dos confrontos Que levaram o River e Fluminense para a grande decisão É, inicialmente River e Parnaíba No Lindor Ponteiro, né O Parnaíba jogou o primeiro tempo Um pouquinho melhor do que o River, né Poderia até ter marcado e não aproveitou No segundo tempo mudou o panorama do jogo O River, que tomou conta da partida Teve no mínimo três situações para marcar Também não marcou O time cresceu bastante Notadamente depois da entrada do Jânio Daniel Verdade Entrou muito bem no meio-campo Fez uma grande partida Cresceu o time riverino Mas o empate ficou até o final Vamos acompanhar como foi o jogo Que garantiu vaga do River Na final do campeonato Piauíse Elvis na bola O Geordi também para tentar de longe Vamos ver quem é que parte para ela É o Geordi Bateu direto A bola sai pela linha de fundo Tiro de meta Para ser cobrado pelo goleiro Renan Começa o jogo mais atrás A jogada do Hegel bateu direto nas mãos do goleiro Cris E ele não apareceu Olha a bola pela direita Fabrício Cruzamento Afasta a defesa do time do River Perigosa chegada do Parnaíba pelo lado direito Se aproveita do momento do jogo O time do Parnaíba para tentar construir as jogadas Você vê a jogada do Fabrício O toque rasteiro Quem chegou por ali para cortar foi o zagueiro Lucas Aí a força A chuva que cai no estádio Lindolfo Monteiro Olha a cobrança Bateu direto Afasta o goleiro Cris Lançamento Ju Alagoano Faz o cruzamento Olha a chance do River Afastou a defesa Ju Alagoano de novo Tentou direto Olha o gol Defendeu o goleiro Cris Boa defesa do goleiro do Parnaíba Opa Gilmar se atrapalha Tem a chance o Edra A chuva forte bateu o Edra A bola sai Sem direção Vai saindo pela linha de fundo Festa Linda Festa no Lindolfo Monteiro Do torcedor do River O árbitro aponta O centro do gramado Termina o jogo Termina a partida River Está na final do campeonato Piauiense de futebol Festa tricolor Nas arquibancadas O estádio Lindolfo Monteiro Três anos depois O River É finalista Do campeonato Piauiense de futebol Muito bonito Ver a festa Do torcedor riverino Que foi as arquibancadas Mesmo com a forte chuva E se não é a chuva Com certeza O público Seria maior Então os riverinos Mostraram Que estão agora Acreditando E certamente Vão dar um exemplo Bonito Na decisão Do campeonato E no outro jogo Da semifinal Dídimo Fluminense e Autos Bem o time Altoense Foi para campo Com uma vantagem Havia ganho por 1 a 0 O jogo de Teresina Então bastava um empate Lá em Pedro II Mas o Fluminense Fez logo 2 a 0 A Autos até que reduziu O João Elstos Sai de campo Entre marca É verdade Foi assim no Lindolfo Ponteiro Foi assim em Pedro II Também Mas deu o Fluminense Deu o Fluminense Aliás Dídimo fez 2 a 1 O João Elstos diminuiu E aí começou a forte chuva também O que acaba fazendo Com que o placar Meio que permaneça ali É Dificultou muito As ações das duas equipes E aí foi bom Para o Fluminense Vamos ver como foi Quanto menos bola rolando Melhor para quem está vencendo É verdade Vamos ver Em Pedro II O jogo já começou Com o campo todo encharcado Só dava certo por cima Meu amigo E foi por lá Que Jean cruzou E antes dela cair Denis acertou esse chutaço 1 a 0 Fluminense sobre o Autos Por cima também Ribeiro de cabeça Fez 2 a 0 Para o Fluminense O Jacarete Anjo Elson Que apareceu de novo 2 a 1 E depois dos 15 minutos Do segundo tempo Amigo Virou algo parecido Com o polo aquático Meio de soccer Não dava para sair gol E não saiu Placa final Fluminense 2 Autos 1 O Flusão Está na final do Piauiense Pela terceira vez consecutiva Final pela terceira vez Consecutiva O time do Fluminense Os jogos da decisão São esses aqui Vamos ver Cadê os jogos Na tela para você Os jogos que mostrar estão Dídimo de Castro Por favor Inicialmente A federação Anunciou Que seria Na segunda-feira Depois passou Para sábado Finalmente É domingo Sem segunda Nem sábado É domingo Às 15h45 Lá em Pedro II Primeiro jogo E o segundo Será no sábado Ou na semana que vem No dia 15 Lindouco Monteiro Ou ao México E aí teremos Festa de campeão É verdade Olha só Então veja bem O jogo de domingo Acontece de 9 de abril Às 3h45 da tarde Transmissão da TV Cidade Verde ao vivo O jogo de sábado Também dia 15 de abril O jogo de volta Ao vivo Transmissão da Cidade Verde Perceba que existe A possibilidade do Albertão Porque o Albertão Está com seus laudos Em dia E agora depende Apenas da decisão Do River O River escolhe Onde quer jogar O jogo decisivo É o Fluminense É mandante No primeiro jogo O River no segundo Exatamente Lá em Pedro II Então o River escolhe Onde quer jogar É no Lindoufim Ou é no Albertão Beleza Agora o certo É o seguinte Joel Os dois clubes Já estão Com um bom começo Para 2024 No orçamento Pode acreditar lá Mais de um milhão De reais Já na conta É mesmo É Copa do Brasil E Série D E quem for Para a Copa do Nordeste Isso aí vai pular Para uns dois milhões É desse jeito Gente olha Então já tem o dinheiro Na conta Os dois times O que é que os times Querem agora Fluminense e River River e Fluminense A taça de campeão Piauiense de futebol Nós vamos apresentar Para você agora Aqui olha só A taça do campo Será entregue O campeão Piauiense De 2023 Esse é o troféu Troféu Do campeonato Piauiense Que recebe o nome Do governador Rafael Fonteles Homenageia ao governador Tem aqui já As plaquinhas Dos times Que conquistaram O campeonato Piauiense Nesses últimos anos Olha aqui Temos o 4 de julho De Periperia Em 2020 Né Dídimo O Autos Em 2021 E o Fluminense Que é o atual campeão A ideia do Fluminense É colar mais uma plaquinha Aqui em cima Dizendo ser ele o campeão De 2023 Porém Dídimo de Castro River Atlético Clube Tá aí também na luta Por essa conquista Outro detalhe importante Olha só Aqui olha Essa esfera central É a bola de futebol E ao redor dessa bola Tem o símbolo O escudo Dos times Que fizeram O campeonato Piauiense De 2023 Então nós temos aqui Altos Temos aqui O Cori Sabade Floriano O Comercial De Campo Maior Aqui o Parnaíba River 4 de julho E Fluminense Então um troféu Realmente muito bonito Que vai ser entregue Ao campeão Piauiense De 2023 Eu já até perguntei Se a gente poderia Tocar na traça Porque na taça Da Copa do Mundo A gente não pode Não pode Da Copa do Nordeste Também não Tem que ser alguém Que foi campeão Essa daqui é o raço Que pode Não tem problema Nenhum de protocolo Tá liberado Tá liberado Então tá aqui o troféu Que vai ser entregue Ao campeão Piauiense 2023 Dídimo de Castro River ou Fluminense Terão essa taça No seu Na sua sala de troféus Pergunto pra você São os dois times Que mais mereceram Que estão na decisão Na sua avaliação As duas melhores campanhas O River fez 29 pontos No geral E o Fluminense Fez 28 pontos Então primeiro e segundo As melhores campanhas Não há nenhuma dúvida E com o detalhe Que o River Vai pra decisão Com A seguinte Expectativa Pode ser campeão Com dois resultados iguais Pela melhor campanha Então ele pode Ser Dois empates Ou então Perder um jogo Por um a zero Ganhar o segundo Por um a zero Também Ainda a River É campeão Então não teremos Cobranças de pênalti Não teremos prorrogação O critério de desempate É este É a melhor campanha Somadas A primeira fase O que eu sou um atacante O que eu sou um atacante Do alto Eu sou um atacante do alto O alto Tampouco eu Então ele Então o troféu está aqui É o troféu Que leva o nome do governador Rafael Fonteles E aí a pergunta que fica é Quem será o time Que vai ter o direito O privilégio De colocar aqui Uma plaquinha a mais Nesse troféu Será que é o River? River não colocou placa recente Aliás o último título do River Foi em quando? Dídmi? Você lembra? Os últimos foram 4 de julho 4 de julho 20 Fluminense Alto de Fluminense E o River ficou lá atrás É verdade Ainda não consta nem nessa taça E o Fluminense está em busca do bi Olha só Já pensou? Fluminense bicampeão Para você saber tudo Basta acompanhar a TV Cidade Verde A TV Cidade Verde Que vai transmitir os jogos decisivos Do campeonato piauiense Dídmi? Um time que não vai pegar nessa taça Esse ano Certo? Talvez só no ano que vem Se puder É o Flamengo do Piauí O time está tentando Voltar para a primeira divisão E disputa o campeonato Da segunda divisão Agora em 2023 É Na sexta-feira Houve uma solenidade Eu fui lá E confesso que Fiquei entusiasmado Com o que vi A disposição Dessa turma Que está À frente do Esporte Clube Flamengo Para a recuperação Do futebol Rubro Negro E o ponto de partida Foi dado Na sexta-feira E o outro Vem aí Que é a segunda divisão Do futebol piauiense Olha Dídmi Uma coisa que me chamou a atenção Fiquei realmente muito feliz Foi ver esse uniforme aí Do Flamengo Do Piauí O Flamengo do Piauí Com esse uniforme Que me lembrou muito Os uniformes dos anos 80 Do Flamengo do Piauí Olha a camisa aí Como é bonita Esporte Clube Flamengo Sai o escudo Entra as iniciais SF E lembrou muito De fato Aquela camisa Dos anos 80 Aquela camisa de 85 86 Do Flamengo Muito bonito O uniforme Vamos ver o que vai acontecer Agora em campo É o Flamengo A importância do Flamengo Para o campeonato piauiense É extraordinária Extraordinária Eu estou fazendo um trabalho Sobre os 50 anos Do Albertão A história do Albertão Eu já concluí Todo o trabalho De pesquisa Agora vou produzir Os textos É impressionante Os clássicos Riva e Flamengo Como esse grande jogo Levou gente Ao Albertão É verdade Espetacular Um negócio Fantástico É realmente É fantástico O Flamengo promete Se recuperar E a solenidade Que não fez referência Aconteceu na sexta-feira Acompanhe como foi Flamengo é a tua glória É lutar Flamengo é campeão Dos campeões Flamengo é o mais querido Essas imagens exclusivas Do arquivo da TV Cidade Verde Marcam uma história de glórias Que a torcida do Esporte Clube Flamengo Jamais esquecerá O roubro negro em campo Era festa de cores no estádio Uma torcida gigante Que adormeceu Nos últimos 15 anos Devido às más administrações Que passaram pelo clube Agora no ano de 2023 O mais querido do Piauí Como sempre foi chamado Ressurge das cinzas E sinaliza para voltar a ser aquele Flamengo De empolgar o seu torcedor São 17 títulos de campeão Piauiense E nada muda essa história de glórias O pontapé do novo Esporte Clube Flamengo Foi dado numa solenidade bastante festiva Onde não faltou A entusiasmada torcida rubro-negra Toda essa euforia Foi por conta do lançamento do projeto De reestruturação do Flamengo Compareceram ao evento Presidido pelo interventor Advogado Jorge, José, Cury, Neto Ídolos da história do clube Ex-dirigentes E colaboradores do novo Flamengo Foi uma noite marcante também Para homenagear os ídolos do passado Que fizeram a torcida vibrar Com as conquistas que marcam até hoje A história do Flamengo Com diplomas e placas de reconhecimento Por serviços prestados à agremiação rubro-negra É muito importante esse resgate Até porque hoje o Flamengo está lançando Uma nova modelagem de administração Eu sempre falo nas redes sociais Que a recuperação do futebol do Piauí Na questão de público Na questão dos grandes públicos Para voltar ao futebol do Piauí Passa pela volta do Esporte Clube Flamengo De saudosa memória Outro ídolo do passado O maranhense Paulinho da Maioba Atacante de jornadas inesquecíveis Nos anos 60 Inclusive atuando no bicampeonato De 64 e 65 Foi homenageado de maneira marcante De São Luís Vieram cerca de 15 pessoas Entre filhos, netos E a esposa Dona Floriza Farias Ferreira Como é que é ter o eterno Paulinho da Maioba Sendo homenageado depois de tantos anos? É uma alegria muito grande Nesse momento Ele falava tanto de vir aqui em Teresina Mas não deu, não veio E agora eu estou sendo muito alegre Por esse momento Tão feliz de me encontrar aqui com meus filhos Quatro piauiense que eu tenho E seis maranhenses São dez filhos A nova realidade do Flamengo Hoje se deve ao produtor cultural André Russo Foi ele que em março do ano passado Lançou o movimento Associação de Torcedores do Flamengo do Piauí Na época Ninguém acreditava Hoje Esse novo Flamengo ressurge Com a força que realmente ele sempre teve E eu agradeço muito a TV Cidade Verde Porque foi a primeira TV Que deu essa oportunidade E a única TV que está fazendo a cobertura Total deste evento O maior presidente da história do Flamengo Empresário Jesus Elias Tájira Responsável pelo processo de profissionalização Do roubro negro piauiense E pela histórica conquista do bicampeonato de 64 e 65 Esteve presente com um filho Empresário Jesus Tájira Aos 91 anos Com muita lucidez E uma energia contagiante Ele conseguiu emocionar a todos Com o seu discurso O Flamengo é um time de massa É um time mais do que popular É um time que está no coração do povo O Flamengo teve uma fase excelente Depois desapareceu Parou E eu tive a honra Ao ser convidado Para ser o presidente do Flamengo Fazê-lo ressurgir Com a conquista de um bicampeonato Por um trim Não chegou ao tricampeonato Mas foi muito bonito A partir daí o Flamengo Cresceu Teve outras conquistas Teve outros bons presidentes E agora caiu para a segunda divisão Está na hora De fazer o Flamengo voltar Para a primeira divisão O interventor do Rubro Negro Advogado Jorge Cury Deixou claro que o Flamengo Tentará ser daqui para frente Mais forte do que era antes Com foco principal Na disputa da Série B Para retornar à elite em 2024 Fiquei muito feliz Em ter recebido A torcida do Flamengo Os grandes presidentes Que passaram por essa agremiação E toda a imprensa também O próximo passo agora A nova luta do Flamengo A nova luta do Flamengo É partir para montar um time Para que possa disputar A segunda divisão E consequentemente Ser campeão para voltar A primeira divisão O lugar que merece estar o Flamengo Um recado para essa torcida gigante Do Flamengo Que está dormecida Que acordem Acordem a torcida O Flamengo precisa de vocês Flamengo é campeão dos campeões Flamengo é o mais querido da cidade Flamengo vive em nossos corações Flamengo é o mais querido da cidade Flamengo vive em nossos corações Está aí, Dilma de Castro O Flamengo tem um desafio Muito grande Que é chegar à primeira divisão Não vai ser fácil Em função da força Das outras equipes Que estão lá brigando Pela possibilidade de subir Mas o Flamengo mostra Nesse momento Organização, união Vontade E é um time muito grande No campeonato piauiense de futebol E poderemos ter a perspectiva boa Em 2024 De um crescimento muito grande Para o futebol piauiense Se o Flamengo Conseguir vencer a segunda divisão Voltar à primeira no ano que vem Com esse clima aí De animação De vibração De entusiasmo O River Voltando a decidir um campeonato Voltando às competições nacionais O Fluminense certamente Vai se reforçar ainda mais Nós vamos ter um 2024 Para entrar na história Do nosso futebol De maneira brilhante Vamos esperar Vamos aguardar Os flamenguistas O nosso abraço O todo o respeito Por essa história Das cores rubro-negras Na cidade de Teresina Dilma, obrigado a você também Dilma Uma notícia de futebol nacional Flamengo ganhou o Fla-Flu É a decisão carioca Vai pelo empate no segundo jogo O Água Santa Ganhou do Palmeiras Na final paulista 2x1 O vexame batendo a porta do Verdão Pois é E o Fortaleza ganhou do Ceará Abrindo a decisão do Cearense 2x1 para o Fortaleza O Palmeiras pensou Que o Água Santa Fosse fácil Como aquele Flamengo Lá que está jogando Com o Fluminense Não é não O Água Santa É um time forte Aliás, Bruno Mezeng É atacante do Água Santa Revelado pelas categorias De base do Flamengo Fez os dois gols Um abraço, Dídimo Valeu Um abraço Um abraço, Dídimo de Castro E as informações do esporte Piauiense Aqui no Jornal do Piauí Um abraço, Dídimo de Castro